E aquela coisa, destaca, jovem, oportunidade de jogar fora. Eu lembro que o Galatasaray também na época estava na Champions League, estava nas oitavas da Champions, e tinha o treinador lá, o Mantini, que é um italiano, e foi a pedido dele. E aí, bom, o time também do Galatasaray foi o que também me chamou muito a atenção para ir. Porque meu sonho sempre foi jogar na Europa, foi o que eu falei. Eu ia te perguntar isso. Que eu tinha o sonho de jogar num time grande, Série A, e disputar um brasileiro, e depois é o próximo passo. Poxa, me destaquei aqui, posso jogar fora do Brasil, posso ir para a Europa, me destacar. E aí, chegou a oportunidade, eu acendei com a minha família na época, a gente decidiu que era o momento, aproveitar o momento, a fase. E foi, e era um time que tinha Snyder, Drogba, era um time impressionante. Que doideira, porque o mercado turco não é a primeira linha, se pode dizer dessa forma. Exato. Mas aí você acreditou, poxa, eu preciso abrir essa porta lá. É, porque o clube estava passando por um momento muito bom, assim. Realmente ia ganhar da Juventus, está indo para as quartas da Champions. Tá, mas você não sabia tudo isso, pelo amor de Deus, você sabia tudo isso? Não, a gente vai atrás e pesquisa, quando tem interesse. Mano, do céu, você é diferente, viu? Não, porque eu, quando eu par, eu falei, mano, Real, Real Betis. Falei, mano, é da hora. Real, Real Madrid e tal, pá, eu falei, Real é top, vou para o Betis, né? Porque quando chega... Mas legal isso, você falar isso. Não, mas quando chega o propósito, o cara tem que ver o que está, como é que é o clube que joga. E eu fui lá ver e falei, vou jogar com o Snyder, Drogba, Tafarel na época. Sim. O Primelo estava lá também. Então, sim, eu sabia que eu podia me enriquecer muito com esses jogadores e jogar uma primeira Champions. Então, vamos embora. Que legal, mano. Vamos embora, mano. Vamos embora.